Aos teus pés estou O meu perfume tem as animas que vão cair Basta um olhar no teu corpo Fui perdoado logo que te vi E todos os meus tesouros eu vou derramar Levante as suas mãos, levante as suas mãos É que eu disse, eu quebro Eu quero o teu corpo 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 Aos teus pés Aos teus pés Eu quero o teu corpo Eu quero o teu corpo Eu quero o teu corpo Nome, linhas, marinhas, que cantarei Mas ao olhar fosse o teu amor O dedo aberto é novo em ti O dedo aberto é novo em ti Levante as suas mãos, levante as suas mãos Sim, 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 sim Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso aos teus pés Aos pés do meu amado Sim, sim, sim Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso aos teus pés Existe mais, existe mais Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso aos teus pés Eu quebro o meu vaso aos teus pés Aos pés do meu amado E não importa o preço do perfume derramado A tua presença vale mais A tua presença vale mais E não importa o preço do perfume derramado A tua presença vale mais A tua presença vale mais E não importa E não importa o preço do perfume derramado Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso aos teus pés 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 Somente a igreja eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso aos teus pés Amém. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso rei, rei dos reis, rei dos reis, e Senhor, te entregamos. Levante as suas mãos e cante. Pra te adorar, ó Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Dos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa. Pra te adorar, ó Jesus, meu prazer é te louvar. Pra te adorar, ó Jesus, meu prazer é te louvar. Eu nasci, ó rei, meu prazer é te louvar. Eu nasci, ó rei, meu prazer é te louvar. Eu nasci, ó rei, meu prazer é te louvar. Em espírito, em verdade nós te adoramos, te adoramos. Novamente em espírito, em espírito. rei dos reis, rei dos reis, rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso rei, rei dos reis, rei dos reis, rei dos reis. E Senhor, levante as suas mãos, levante as suas mãos, sim, sim. Embrachado Foi que eu nasci Somente a igreja Pra te adorar Ó rei dos reis Foi que eu nasci Ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atros Do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde vou A honra A glória 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 A glória